Queridos do Conexão com o Mundo, voltamos a falar aqui no aeroporto e eu vou entrevistar agora, tem que ser rapidinho que ela está embarcando, uma atriz extraordinária. Eu fiquei arrepiado quando eu vi Natália Timber, é ela que está na novela, é a Beatriz da novela e vai voltar a gravar agora. Ela que passou as informações para a Clara, quem assiste a novela das nove da Rede Globo sabe o que eu estou falando. Natália Timber, você está indo para onde, minha querida? Eu estou indo para Biringuim, São Paulo, fazer a peça que nós estamos fazendo, Clara e eu, de Chopai ou Tormento do Ideal. É uma peça que está percorrendo o Brasil, graças a Deus, com grande, grande interesse do público. Ele só vem para o Rio de Janeiro em junho ou julho. E tem tido uma receptividade do público extraordinária. Dá muito prazer, mas também ficar ouvindo a Clara tocar, é uma beleza. A Clara já foi. Então vamos terminar rapidinho. Minha querida Natália Timber, você que vai voltar a gravar as cenas agora na novela das nove da Rede Globo de televisão. Qual o recado que você manda para quem está visualizando a gente no mundo inteiro nesse momento em relação ao Brasil? Pois é, vamos todos torcer. Torcer, já que a turma gosta tanto de torcer por futebol e por novela, vamos todos torcer pelo Brasil, que está precisando de uma boa torcida. Não só na Copa do Mundo, mas o ano inteiro. A Copa do Mundo já ficou para trás. É isso aí. Agora a outra vai para frente. Boa viagem, minha querida. Posso cumprimentá-la aqui. Espera aí, dá um beijo na sua mão. Boto na testa. Muito obrigado. Tchau, Jaqueline. Tchau, povo. A gente volta a qualquer momento aqui do aeroporto. A gente volta a qualquer momento aqui do aeroporto. A gente volta a qualquer momento aqui do aeroporto. Tudo o que você faz, um dia volta pra você Tudo o que você faz, um dia volta pra você Se você fizer o mal, o mal mais tarde você vai ter de viver